A Polícia Federal lataca esquema milionário de roubos de cargas no país. Empresários e políticos são acusados de financiar quadrilha que roubava 25 cargas por mês. Assaltantes ferem o filho e matam a dona de um pet shop em São Paulo. Sobe para 95 o número de policiais mortos este ano no Rio de Janeiro. Lucro de mais de 7 bilhões de reais do fundo de garantia será repartido entre 88 milhões de pessoas. A maioria dos trabalhadores vai receber até 10 reais. O governo vai adiar o reajuste dos funcionários públicos para economizar 10 bilhões de reais. Pesquisadores de Pernambuco afirmam que Pernilongo também pode transmitir vírus da Zika. Banhista registra a chegada de um bote lotado de imigrantes ilegais a uma praia no sul da Espanha. Comissão da Reforma Política aprova fundo bilionário para financiar campanhas. Entenda como é o distritão, a nova forma de escolher deputados que podem valer já na próxima eleição. Cássio do Corinthians e Luan do Grêmio são as novidades do técnico Tite para a seleção brasileira. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Olá, boa noite. A dona de um pet shop foi assassinada durante um assalto na zona sul de São Paulo. Ela viu o filho ser baleado e se desesperou. Os assaltantes deram dois tiros na mulher na frente do marido que está em choque. É a terceira vez que ladrões roubam a loja.